Diz a crítica que é o mais vibrante musical desde o West Side Story e um dos maiores êxitos da Broadway. Chama-se Rentes e está há mais de 10 anos em exibição em Nova Iorque. Agora pode também ser visto no Porto com produção portuguesa no Teatro Sá da Bandeira. Vivemos no último andar de um renasém na esquina da Rua 11 com a Avenida B. É o que resta daquilo que um dia foi uma editora discográfica. Mark e Roger dividem um pequeno apartamento num bairro de Nova Iorque. São surpreendidos quando Ben e um ex-companheiro decidem comprar todo o prédio, incluindo um terreno baldio ocupado por um grupo de sem-abrigo. Na véspera de Natal sentem todos o medo de ficarem desalejados. É uma ópera rock, é uma adaptação do Laboen de Puccini, que é uma ópera que todos conhecem e que transita para os anos 90 em Nova Iorque. Em Nova Iorque, o Rente está em exibição há mais de 10 anos. Aqui no Porto é pela primeira vez na Europa uma produção ou uma encenação, digamos que europeia, do Rente. O Rente é muito urbano, é muito nova-iorquino. Vozes portuguesas, pelo menos até dezembro, Rente é cartaz no Teatro Sada Bandeira. O espetáculo a não perder.